Bom, eu não vou fazer uma sequência de slides, mas fiz só para colocar o meu título e as minhas epígrafes, que não serão rigorosamente epígrafes, vocês vão ver, mas são, digamos, de portas, são aberturas, são, digamos, pistas ou então roteiros que vão ser percorridos aqui. Então, eu dei esse título, é muito interessante, porque eu sei que história é isso. Nós havíamos conversado, como Ana disse, sobre a organização da disciplina e no momento em que nós estávamos conversando, eu estava trabalhando com um texto com meus alunos de outra disciplina, que é um seminário de pesquisa. E eu sugeri à Ana que incluísse, vinculada à minha participação, a primeira conferência de Foucault na PUC, em 1973, na série de conferências intitulada a verdade e as formas jurídicas. Então, esse era o texto oficial, e será, é o texto roteiro da minha fala, não tenho a menor dúvida. Então, com essa introdução do Foucault, eu vou procurar fazer uma pergunta que eu não tenho resposta, eu tenho várias perguntas e várias inquietações, porque nós, intelectuais brancas e brancos, precisamos de letramento racial. Essa é uma pergunta que tem sido permanente para mim nos últimos anos, certo? Acho que exatamente com mais intensidade nos últimos seis anos, certo? Desde o momento em que, com o professor Júlio Tavares, da UF, e a professora Liv Sovique, da UFJ, nós organizamos um curso sobre inscrições raciais, no pensamento social e na arte brasileira. Então, esses desafios e essa pergunta se acentuam a cada semestre, a cada aula, porque, evidentemente, é uma posição, é um fio de navalha, certo? Eu sou uma senhora branca, uma prova intelectual formada nos anos 70, certo? Digamos, titular de literatura brasileira, isso significa com imensa familiaridade com aquilo que será o alvo da nossa conversa, né? Essa construção discursiva do racismo, né? E essa institucionalização do racismo no Brasil, e, ao mesmo tempo, com assuntos que, de modo geral, trazem para a sala de aula vários estudantes negros. Então, eu quero dizer claramente que é o meu diálogo, né? Às vezes, fácil, às vezes, extremamente difícil, né? Com as expectativas, as demandas e as proposições dos pós-graduandos, principalmente negros, né? Que essa pergunta virou uma espécie de roteiro, de pauta, de trabalho para mim nos últimos anos, certo? Eu passei para a Ana esse título, mas ele tem um subtítulo, não é um subtítulo, Então, ele tem um título alternativo, né? Então, poderia ser, o título poderia ser também, né? Nós vamos dizer, a partir de determinado momento, isso vai prevalecer na nossa conversa, seria a seguinte questão, uma outra pergunta. Às vésperas do centenário da morte de Lima Barreto e da Semana de Arte Moderna, qual a nossa agenda? Então, isso, de alguma maneira, é também um modo de prestar conta, assim, é o que eu venho trabalhando ultimamente, é o que eu estou me propondo a fazer, né? Especialmente a partir do próximo ano. Para os que não conhecem, em 1973, Foucault talvez fosse o mais inquietante e prestigiado intelectual francês, intelectual vinculado ao pós-estruturalismo francês. E é nessa condição que ele esteve na PUC para ministrar um curso que foi composto por uma série de cinco conferências. O curso era sobre, foi, desculpem, sobre a verdade e as formas jurídicas. Nós não estamos, não é exatamente o nosso tema aqui, né? Não são o nosso tema, nesse momento, nem a verdade, nem as formas jurídicas, mas a reflexão que ele faz no primeiro, na primeira conferência, tem duas, digamos, duas ideias que são muito interessantes. A primeira, embora muito importante, é ela que faz com que o texto entre no meu debate com os estudantes que estão desenvolvendo seus projetos de tese de doutorado, é uma discussão metodológica sobre como construir um objeto de pesquisa, certo? O que é uma pergunta e como eu posso, digamos, sustentar e argumentar uma pergunta e a quem essa pergunta se dirige. Então, a pergunta sobre a verdade, ele vai dirigir, decide, no lugar mais, digamos, mais visível e mais fértil, para ele fazer essa reflexão sobre a verdade, a partir do século XIX, são as formas jurídicas. Esse não é o nosso caso agora. A segunda parte da conferência, dessa primeira conferência, é muito interessante e nos diz muito respeito, no sentido de respeito a essa conversa, diz respeito aos mestrandos que estão começando, diz respeito aos doutorandos que estão em processo, diz respeito a todos nós que estamos produzindo conhecimento hoje, certo? Então, a segunda parte da conferência do Foucault é uma reflexão sobre o conhecimento, o que é conhecer, certo? E, como um bom professor, ele nos dá logo a aula, que essa reflexão pode ter um nome próprio, porque é uma referência para ela, e diz claramente, a referência é Nietzsche. Então, isso é um pouco, digamos, esse modo de começar essa conversa é também um pouco de, digamos, é um pequeno memorial de minha formação, certo? É dizer a vocês o que é que me constitui, o que é que constitui o saber para mim, em que campo eu opero, certo? E, evidentemente, eu opero nesse campo que deriva do confronto da ocidentalidade com a tradição ocidental, digamos assim. Parece redundância, mas não é. Isso é uma coisa que eu procuro sempre conversar com meus alunos, no sentido de compreender que nós não podemos descartar imediatamente a contribuição europeia, francesa e ocidental, porque, dentro dela, se nós tivermos habilidade, nós vamos encontrar instrumentais extremamente revolucionários para lidar com a própria ocidentalidade. A propósito disso, eu lembro sempre, porque existem determinadas palavras, determinados conceitos e determinados nomes próprios, principalmente, que funcionam como uma espécie de coringa na nossa contemporaneidade. Então, eu sempre, para, de alguma maneira, legitimar, de maneira cabal e breve, e um pouco oportunista, claro, a minha vinculação com o Foucault, eu lembro que o Mbembe, para construir o conceito de necropolítica, ele foi buscar lá a biopolítica do Foucault. Ou seja, como o Hall, para construir o seu argumento mais elaborado sobre o conceito de raça, ele vai lá buscar a ajuda de Jacques Derrida, certo? Que, como eu costumo lembrar, não é exatamente um filósofo francês, é um argelino. Então, feita essa longa e caótica introdução, vamos aos pequenos trechos que servirão de ponto de partida. Disso que eu disse, designei como epígrafe e abertura. O conhecimento, no fundo, não faz parte da natureza humana. É a luta, o combate, o resultado do combate, e, consequentemente, o risco e o acaso, que vão dar lugar ao conhecimento. Em O que significa conhecer, Nietzsche retoma um texto de Spinoza, onde este opunha interligere, compreender, arridere, lugere e detestare. Spinoza dizia que, se quisermos compreender as coisas, se quisermos efetivamente compreendê-las, é necessário que nos abstenhamos de rir delas, de deplorá-las ou de detestá-las. Somente quando essas paixões se apaziguam, podemos, enfim, compreender. Nietzsche diz que isso não somente não é verdade, mas é exatamente o contrário que acontece. Devemos considerar que essas três paixões, paixões ou esses três impulsos, rir, detestar e deplorar, têm em comum o fato de serem uma maneira de não se aproximar do objeto, de não se identificar com ele, ou, desculpem, não de se aproximar do objeto, de se identificar com ele, mas, ao contrário, de conservar o objeto à distância, de se diferenciar dele, de se colocar em ruptura com ele, de se proteger dele pelo riso, desvalorizá-lo pela deploração, afastá-lo eventualmente, destruí-lo pelo ódio. Pode-se, então, compreender como uma análise desse tipo introduz, de maneira eficaz, uma história política do conhecimento, dos fatos do conhecimento e dos sujeitos do conhecimento. Então, de alguma maneira, ou que esse é um caminho que eu quero traçar hoje. Ou seja, como o que nós estamos designando de letramento racial, demanda de nós um afastamento do conhecimento que nos sustenta. Demanda uma certa ironia com esse conhecimento. demanda, em muitos momentos, infelizmente, que nós tenhamos que deplorar esse conhecimento. E demanda, às vezes, que nós tenhamos que realmente descartar, por inadmissíveis, alguns conhecimentos. Então, essa é a tarefa de letramento racial, implica esse caminho. O segundo, a segunda epígrafe, porque é um caminho por onde nós vamos percorrer também, é o provérbio iorubano que o Emicida usa como abertura e como epígrafe do seu documentário amarelo. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Então, é exatamente nesse lugar entre Nietzsche e Foucault e a crítica, digamos, ao conhecimento como continuidade e a proposição, a formulação completamente alheia, digamos, à nossa linearidade ocidental do tempo, que está nesse provérbio, Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Que a gente vai conversar aqui sobre sobre letramento racial. Eu não sei exatamente, eu não sei se vocês assistiram o documentário de Emicida, eu acho que os que ainda não tiveram oportunidade de assistir devem fazer, fazê-lo imediatamente, porque é uma das coisas mais urgentes para nós que estamos. E quando eu digo esse nós, nós intelectuais, universitários, mestrandos, doutorandos, brancos, que estamos dentro da academia. Certo? Esse nós, e eu só posso falar por esses nós. Certo? Então, eu acho que é necessário ver o documentário. O que funciona como o eixo do amarelo é o show que o Emicida fez em novembro de 2019, no Teatro Municipal de São Paulo. e boa parte do documentário. O documentário contém, digamos assim, todo o show, mas o documentário não é o show. O documentário vai intercalar o show com toda uma sequência de imagens, de temas, de discussões, de assuntos, certo? que interessa. Nós vamos falar dele daqui a pouco. O que é importante que eu queria começar destacando é exatamente essa relação, essa ocupação do espaço. O Teatro Municipal de São Paulo, onde está sendo, onde foi feito o show amarelo, amarelo, que é o espécie da um eixo ao documentário, é exatamente o mesmo espaço onde foi realizada em 1922 a Semana de Arte Moderna. Certo? Então, essa coincidência, isso não é uma coincidência que nós, espectadores, percebemos do documentário. Isso é tema do documentário, isso é o debate do documentário. Como é sintomático que o documentário que se se dedica, digamos, a fazer uma espécie de recuperação de personagens, de criações, de práticas culturais, de registros históricos relativos à população negra, brasileira, ele se abre estabelecendo esse nexo com o modernismo. Da mesma maneira que eu estabeleci o nexo entre a morte de Lima Barreto e a Semana de Arte Moderna. A propósito da Semana, o modo como Emicida trata disso, poderíamos dizer que é irônico. ou seja, é quase se rir da semana, porque ele faz questão de dizer que nesse mesmo ano de 1922, o grande acontecimento da cultura brasileira foi a exibição, a viagem, a turnê do grupo, o conjunto musical Os Oito Batutas a Paris. Então, em 1922, Os Oito Batutas, um conjunto musical formado por Donga, Nelson do Cavaquinho, China, José Alves, Rafael Palmeire, esse grupo, esses oito músicos negros que tocavam num cinema na Cinelândia, que sintomaticamente tocavam à noite no subsolo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no Assírio, certo? E que se desloca, patrocínio da família Guilherme, mas se desloca para Paris, onde tem um sucesso estrondoso ao longo de seis meses. Certo? Então, para bons entendedores, meia palavra basta, depois eu decodifico a palavra. Isso é poesia de exportação. E essa é a grande ironia do Emicida com, digamos, toda a ansiedade, todo o investimento, e toda reflexão, a locuração do Oswald de Andrade sobre produzir uma poesia de exportação. Então, esses são os dois, as duas pautas que eu vou seguir e eu vou, eu posso descompartilhar, porque essa, vou interromper o compartilhamento, porque nós vamos, vamos começar, digamos, a falar longamente, mais longamente sobre as nossas questões, com esse mapa, o que nós fizemos até agora foi uma espécie de mapa do que se trata aqui. Então, trataremos dessas coisas. É evidente que a questão do letramento racial, é óbvio que a questão do letramento racial, né, é uma ação, uma iniciativa, uma demanda de confronto com o racismo, certo? No Brasil, o reconhecimento é largo, né, o reconhecimento, não só pelos movimentos sociais, pelos movimentos populares, pelos movimentos negros, pelas ciências sociais, né, e humanas, né, pelos dados estatísticos, no Brasil, o racismo é, é uma efetividade e essa efetividade tem um nexo histórico consolidado com a desigualdade social. Então, esse é o quadro do racismo brasileiro, né? Nas últimas décadas, há uma série de ações, né, claro, ações que são decorrentes de longas mobilizações, nós vamos fazer essa história aqui, longas mobilizações negras, longas mobilizações populares, mas, nos últimos 20 anos, digamos assim, de 2000, do ano 2000 para cá, né, essa continuada pressão resultou na adoção de algumas estratégias de combate ao racismo, digamos assim, e resultou no, digamos, numa melhor definição e alguma aplicação, né, da lei, das leis que criminalizam o racismo. Resultou em duas políticas públicas da maior importância, entre os anos de 2003 e 2006, a primeira delas foi, né, a, a lei 10.639 de 2003, né, que é uma lei que interferiu na, na grande pauta da educação brasileira, na lei diretriz de bases, né, e inclui como diretriz curricular o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana. Isso a partir de 2003, certo? A partir de 2005, 2006, essa data não é uma data única, porque a UERJ foi a primeira universidade a ter, a adotar cotas, uma ação afirmativa fundada em cotas raciais em 2003, essas datas variam de universidade a universidade, mas a partir de 2006, houve a discussão do Congresso Nacional sobre as cotas, né, e a decisão de implantação da obrigatoriedade de cotas raciais com fundamento sócio-educacional nas universidades, certo? Então, o que é que nós temos? Nós temos nesse quadro entre 2003 e 2006, nós temos, digamos, um largo passo, né, de políticas públicas de confronto, né, com o racismo. O que é que nós, mas o que é que acontece? São políticas políticas que, apesar das suas dificuldades e apesar da, digamos, de bypassadas em muitas circunstâncias, né, existem aspectos dolorosos, né, pelos quais nós, intelectuais brancos, universitários, somos responsáveis, porque, até hoje, o Brasil, em grande parte, interpreta, ao pé da letra, a obrigatoriedade do estudo da história e da cultura afro-brasileira africana, ou seja, que isso diz respeito ao ensino fundamental, ou seja, as universidades, né, que formam seus, licenciam os professores, certo, não incluem essa obrigatoriedade. Algumas, algumas universidades, como a PUC, ela fez uma alteração nos seus currículos, né, mas ela não, ela não, não incluiu explicitamente a obrigatoriedade, como nenhuma, quase nenhuma outra universidade fez, certo? alguma, não significa que a totalidade não fez, algumas fizeram com muita competência, mas a maioria não fez isso, certo? Bom, de qualquer maneira, né, essas duas políticas públicas, elas têm uma ressonância, a gente pode considerar, né, e os estudos que analisam, consideram, há um consenso sobre isso, como duas políticas públicas extremamente exitosas, certo? ou seja, o sistema de cotas mudou, não só a população dentro da universidade, como mudou o perfil dos titulados nas universidades brasileiras, certo? Então, hoje em dia, eu me lembro que, quando nós estávamos discutindo a elaboração, né, da, da, da norma, das regras, né, que plantariam as cotas na Universidade Federal da Bahia, eu tive a surpresa de descobrir que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tinha mais negros do que a Universidade Federal da Bahia, onde a população, 80% da população é negra. Então, essa era a cena, e essa cena, sem dúvida, foi contornada, certo? Também, toda a catástrofe prevista, né, de, de, em relação à qualidade do ensino universitário não se confirmou, evidentemente, né? Por outro lado, a aplicação da lei 10.639, apesar da precariedade da formação específica de professores para atuarem, né, apesar da precariedade dos materiais específicos disponíveis, certo? Ela mudou, sensivelmente, o quadro da escola, certo? Ela abriu, digamos, as portas e os programas escolares a uma dimensão da vida que dizia respeito àqueles sujeitos que sentavam na escola e da qual, digamos, a sua experiência, o seu referencial cultural estava completamente ausente. Então, essas duas políticas públicas, apesar da sua urgência, da sua relevância, né, e do seu êxito, nós temos que reconhecer que elas promovem, digamos, e ainda precariamente, mas elas promovem uma certa equidade simbólica e cognitiva, certo? Mas elas não são ações incisivas contra o racismo. Elas trazem para a sala de aula referenciais históricos, experiências culturais relativas à população negra brasileira, é um fato, né? Elas repercutem na autoestima e na consciência acerca do valor da diversidade nos corpos e das práticas culturais. Isso também é verdade. Elas sustentam, estimulam insurgências, é verdade, certo? Mas nenhuma dessas políticas ela é, digamos, frontalmente, né, direcionada ao combate ao racismo, certo? Então, entre o conhecimento, entre o conhecimento acumulado, né, sobre a desigualdade e o racismo, entre os resultados, os bons resultados das ações afirmativas, continua a existir no Brasil, principalmente na educação brasileira, uma zona de sombra. Eu vou, eu gosto muito dessa expressão, né, e posso explicar, a zona de sombra, né, é uma expressão que, por exemplo, na geologia, né, é uma zona de sombra sísmica, uma zona sombria, corresponde a um lugar da superfície terrestre em que não são detectadas as ondas sísmicas. Nas telecomunicações, a zona de sombra é uma área onde a emanação e a subsequente recepção de um sinal de rádio é fraca ou mesmo não se dá. Então, a zona de sombra é um lugar onde, digamos, a sonoridade das ondas, o tumulto dos abalos sísmicos não se encontra. sombra. Então, eu queria usar essa imagem porque, para mim, é muito clara, né, nem o conhecimento acumulado sobre desigualdade, racismo e discriminação racial, nem os bons resultados das políticas de cotas, a meu ver, eles são capazes de iluminar essa zona de sombra ou dissolver essa zona de sombra, né? E essa zona de sombra, né, ela se constitui exatamente, né, é o espaço, né, em que está, digamos, a atividade do racismo, os sujeitos do racismo, a constituição discursiva do racismo. ou seja, tanto a política de cotas como a legislação que estimula o estudo da cultura africana e afro-brasileira, história e cultura, eles não incidem sobre o lugar nuclear do racismo, que é a branquitude, certo? Então, assim, o que nós temos, é muito interessante que nós tenhamos, né, tanta eficácia, tanto orgulho e tanta incidência e silenciamos, né, modo geral, não pensamos nisso, né, de que combater o racismo, né, cuidando do acervo cultural dos discriminados, certo? Cuidando da inclusão dos discriminados, né, é uma maneira de manter quase em colume, porque nós estamos transferindo a população negra que entrou na universidade, se prepara intelectualmente, estamos transferindo aos alunos, né, que estão estudando os autores negros na aula de literatura, a responsabilidade de desconstrução do racismo, certo? E estamos eximindo, de alguma maneira, dessa responsabilidade, né, essa fração branca, né, essa inteligência branca brasileira, quando eu digo inteligência, eu não estou me referindo a ninguém especificamente, mas estou me referindo ao coração do Brasil, essa inteligência branca brasileira que constitui o racismo, certo? Então, essa é, digamos, a, a, o ponto fulcral da minha questão, certo? O que nós precisamos discutir, o que nós precisamos enfrentar, é como nós construímos e nós reiteramos o racismo, certo? Como nós reiteramos o repertório do racismo, né, para alguém como eu e outros que eu sei que estão aqui presentes, como a Ana, que são professores de literatura, né, nós lidamos permanentemente com esse desafio, certo? Nós lidamos, digamos, com as obras-primas do racismo, né, no seu esplendor artístico, muitas vezes, e literário. Bom, a condução que eu gostaria de dar a essa questão, certo? E dar aí o meu foco, é articular essa zona de sombra, né, e a demanda do letramento racial a uma outra coisa que nós consideramos pouco ultimamente, que antes do letramento racial, crítico, como se diz hoje, todos nós fomos submetidos a um letramento, todos nós fomos submetidos no nosso processo de educação, é, na verdade, um processo de construção de um repertório, né, e o que nós podemos ver, digamos, às vezes, de maneira assombrosa, é o nexo entre esse repertório e o racismo, certo? Então, essa é a questão, digamos, que, para nós, especialmente, no plano do ensino da literatura, da reflexão sobre a cultura, né, é importante a gente apreciar, digamos, esse paulatino, criterioso e hábil processo de constituição de uma supremacia branca em todas as dimensões da vida brasileira, de uma supremacia branca e o seu necessário correlato, né, que é no plano epistemológico, sociológico e, especialmente, para nós, no plano do valor e no plano da cultura, né, o seu correlato é a segregação e a estigmatização da população negra, né, a uma frase perdida num longuíssimo romance de Nelly da Pinhon, né, A República do Sonho, romance muito pouco lido, mas que deveria ser lido, principalmente para os que vivem no Rio de Janeiro, né, uma saga familiar, histórica, romance no velho estilo, né, uma longa saga familiar e que ela diz o seguinte, no Brasil os negros estão condenados ao exílio estético. Então, é isso, a isso que eu me refiro, né, quando eu me refiro às políticas do valor que segregam. Então, é nesse sentido do confronto, né, com essa zona de sombra, né, confronto com a nossa branquitude constituinte, né, que eu estou evocando e convidando a todos para o, um letramento racial, ou seja, para um trabalho de conhecimento, de confronto, né, o letramento racial é uma expressão, certo, que está consagrada contemporaneamente, né, nós temos referências, né, eu não vou me dedicar a isso aqui, né, mas nós temos referências e bibliografia farta disponível sobre o letramento racial, mas eu queria fazer uma pequena, uma pequena, digamos, um pequeno deslocamento, certo, no sentido de esclarecer aquele letramento racial, especificamente, nessa fala eu estou me referindo, certo, porque, por exemplo, né, quando a Franz Twain, no seu livro, né, define o termo letramento racial, que vai ser o, 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 vai ser traduzido aqui no Brasil e difundido como letramento racial, posso falar sobre isso daqui a pouco, certo, ela vai dizer o seguinte, que o letramento racial é um conjunto de práticas, é uma forma de responder individualmente as tensões raciais, o letramento racial é isso, também, mas não é dessa perspectiva que eu estou querendo tratá-lo agora, ou seja, não é da perspectiva, digamos, pessoal, subjetiva, psíquica, né, por isso que, nesse momento, embora seja da extrema relevância, certo, a compreensão do nexo entre branquitude, fragilidade branca, privilégio branco e letramento racial, né, tal como o trabalhado, por exemplo, pela Diângelo, né, num livro cujo título era Fragilidade Branca, e aqui no Brasil foi transformado em não basta ser, não ser racista, é preciso ser antirracista, né, pela frase da Angela Davis, né, essa é uma dimensão, eu não estou descartando, ela é uma dimensão fundamental, certo, mas eu estou querendo que a gente converse aqui sobre outra dimensão, e foi por isso que eu comecei preservando, a, digamos, o, o, o parte, pelo menos, né, das ponderações de Foucault, né, sobre o ato de conhecer, o conhecer como confronto, certo, porque, na verdade, eu acho que a grande dificuldade, a nossa grande dificuldade de lidar com o letramento nesse nível, certo, é, digamos, o, o, o não reconhecer que o conhecimento pressupõe o confronto, o conhecimento pressupõe o conflito, o conhecimento pressupõe alguma violência contra alguma coisa, né, essa, essa dimensão, digamos, Nietzscheana do conhecimento que talvez nos interesse, porque a nossa grande dificuldade é exatamente, é, entrar nessa ordem do confronto com a tradição, confronto com a tradição, o confronto com o acervo, o confronto com o repertório, o confronto com algumas, algumas realizações literárias, certo, é, é importante a possibilidade de, digamos, de deslocarmos, né, o, o, principalmente o modernismo, é o que está em pauta aqui, deslocarmos a grande construção modernista da sua centralidade absoluta na construção, não da literatura brasileira, mas na construção da brasilidade, o modernismo terminou construindo, né, não só, terminou, não só, não só realizando, que era a, a pretensão explícita da época, né, o abrasileiramento da arte, mas o modernismo terminou produzindo um abrasileiramento do Brasil, mas um abrasileiramento de uma perspectiva muito peculiar, certo? vamos, é, para nós entrarmos nesse assunto, no modernismo, né, eu vou, é, 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 é engraçado, eu vou fazer um, um, um avanço temporal, certo? E um recuo, né, entre 2005 e 2006, quando a, quando a política de cotas estava em discussão, né, há uma, 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 uma intelectual reconhecida, né, no campo das ciências humanas e sociais, ela escreveu um artigo se contrapondo às cotas, cujo título era o seguinte, Mário de Andrade ainda vive? O ideário modernista em questão, o artigo não é relevante, é o, é o, é o tipo do conhecimento com o qual nós precisamos nos confrontar efetivamente, mas ele é importante porque ele é sinalizador, né, e ele não é um fato isolado, né, no, em, em 2006, quando estava em pauta, quando estava entrando, eu posso até consultar a data exata, em 4 de julho, de 2006, quando estava entrando no Congresso Nacional, estava sendo discutida a aprovação do sistema de cota, né, um número infinito de intelectuais brasileiros, os mais respeitáveis à época, né, não deixaram de ser respeitáveis por isso, mas temos que entendê-los, certo, desde esse contexto de afirmação da branquitude, né, realizou um manifesto, né, e nesse manifesto se colocava formalmente contra as cotas porque as cotas destruiriam, digamos, a possibilidade de convivência racial no Brasil, então, as cotas é que iriam racializar o país, certo, que é mais ou menos o espírito do artigo da Ivone Mag, que ela diz o seguinte, cabe indagar, será que a nação segregada dos números é a mesma presente nos bairros, as periferias, na mente dos cantadores, nas salas de aulas desconfortáveis dos cursos pré-vestibular, do movimento pré-vestibular de negros e carentes, quer dizer, é um argumento complexo, porque ela diz o seguinte, que é indiscutível a relação entre raça e precariedade, condição, vulnerabilidade social, pobreza, miséria, né, mas a pergunta que ela está fazendo é se essa frieza que está nas estatísticas sobre a condição sempre precária, socioeconômica precária da população negra, certo, se ela devia ser privilegiada ao invés da convivência que há entre essa população, como ela diz, nos bairros periféricos, entre negros e brancos. Perceberam o argumento? Então, a ideia, ainda há alguma forma de interpretar o mito, e a pergunta é essa, há ainda alguma forma de interpretar o mito da democracia racial como um mapa para a ação social e compromisso com o igualitarismo, como fez Peter Frye em 2000, certo, quer dizer, o que eu quero, o que me importa aqui é o seguinte, é como no momento de confronto com uma ação que alteraria, digamos, o quadro da distribuição do conhecimento da competência, ou seja, a universidade, certo, o argumento contrário, tanto o argumento no Manifesto dos Intelectuais como o argumento desse artigo evoca o modernismo. Então, isso, é essa compreensão que nós precisamos ter, certo? Ou seja, agora, por que o modernismo? Certo? Aí é que a questão fica um pouco mais complexa ainda. porque evoca o modernismo, porque evoca essa construção do valor da mestiçagem. No artigo, talvez, um dos artigos mais longos e nas análises, duas das análises mais competentes sobre o modernismo, que é de autoria de Antônio Cândido, ficou consagrado, porque é lá que Antônio Cândido vai desenvolver o raciocínio, a formulação que se tornou emblemática para toda a análise do modernismo. O modernismo faz um trabalho de transvaloração, um trabalho de, digamos, recuperação e legitimação das componentes recalcadas da cultura. Essa é a tese de Antônio Cândido. Então, o modernismo teria, digamos, empreendido essa grande, digamos, essa grande reviravolta e, a partir daí, ele se constitui o discurso hegemônico brasileiro, não há dúvida. a partir do modernismo, gente, quando eu falo do modernismo, eu não estou falando só da poesia para o Brasil, nem do Manifesto Antropófago, eu estou falando também de Casa Grande Cezala, esse pacote é o modernismo brasileiro, esse pacote de legitimação da mestiçagem. Nós temos várias críticas a isso, já, e, digamos, de um modo geral, todos nós, intelectuais, nós lemos com algum, pelo menos, com algum ceticismo, essa valorização da mestiçagem. Mas, na verdade, essa valorização da mestiçagem e essa valorização das componentes recalcadas, elas criaram, digamos, um repertório que até hoje é serializado e é repetido no Brasil. Para eu respirar um minuto e para nós compreendermos essa valorização das componentes recalcadas, as componentes negras, as componentes indígenas, porque esse é o tópico, nós vamos ter uma pequena amostra. A lavra da palavra. Com a indicação de nosso amigo e poeta Maurício de Macedo, selecionamos versos de um dos maiores poetas brasileiros, o alagoano Jorge de Lima. Hoje vamos ouvir de sua autoria uma obra que se tornou um ícone da literatura modernista brasileira, Essa Negra Fulô, que faz parte do livro Poemas Negros, lançado em 1947. Essa poesia é tão citada nos currículos escolares que corre o risco de ter seu valor atenuado à força de repetição. Mas o sabor delicioso desses versos não deve ser esquecido. São a própria busca de Jorge de Lima pela linguagem coloquial, por um regionalismo universal e principalmente pela face africana da vida, da arte e da cultura no Brasil. Ouçamos então as delícias e a ginga sedutora das palavras de Essa Negra Fulô. Ora se vê o que chegou, isso já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Essa Negra Fulô, essa Negra Fulô. Ô Fulô, ô Fulô, era a fala da senha, vai forrar a minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar a minha roupa, Fulô. Essa Negra Fulô, essa Negrinha Fulô, ficou logo pra mucama, pra vigiar a senha, pra engomar pro senhor. Essa Negra Fulô, essa Negra Fulô, ô Fulô, ô Fulô, era a fala da senha, vem me ajudar, ô Fulô, vem abanar o meu corpo, que eu estou suada, Fulô, vem coçar minha coceira, vem me catar com a funé, vem balançar minha rede, vem me contar uma história que eu estou com sono, Fulô. Essa Negra Fulô, era um dia uma princesa que vivia num castelo, que possuía um vestido com os peixinhos do mar, entrou na perna de um pato, saiu na perna de um pinto, o Ressinô me mandou que vos contasse mais cinco. Essa Negra Fulô, essa Negra Fulô, 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 vai botar pra dormir esses meninos, Fulô. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou, pelos figos da figueira que o Sabiá beliscou. Essa Negra Fulô, essa Negra Fulô, ó Fulô, ó Fulô, era a fala da senha chamando a Negra Fulô. Cadê meu frasco de cheiro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou, ah, foi você que roubou, essa Negra Fulô, essa Negra Fulô. O senhor foi ver a negra levar couro do feitor. A negra tirou a roupa, o senhor disse Fulô, a vista se escureceu que nem a Negra Fulô. Essa Negra Fulô, essa Negra Fulô, ó Fulô, ó Fulô. Cadê meu lenço de rendas? Cadê meu cinto, meu broche? Cadê o meu terço de ouro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou, ah, foi você que roubou, essa Negra Fulô, essa Negra Fulô. O senhor foi açoitar sozinho a Negra Fulô. A Negra tirou a saia e tirou o cabeção de dentro dele pulou, nuinha, a Negra Fulô. Essa Negra Fulô, essa Negra Fulô. Ó Fulô, ó Fulô, cadê cadê teu senhor que nosso senhor me mandou? Ah, foi você que roubou, foi você, Negra Fulô, essa Negra Fulô. A Negra Fulô, os poemas negros de Jorge Lima não são únicos, né? Existem inúmeras outras incursões desse tipo, como os poemas de Urucungo, de Bop, de Raubop, né? E outros, né? Então, o que o que nos cabe, há uma palavra, né? Que no Brasil tem muito pouco prestígio, né? Embora seja, por exemplo, para outras histórias culturais, né? Nessas décadas iniciais do século XX, ela é usada sem maiores problemas, que é o negrismo, né? Em Cuba, em Cuba se fala do negrismo, é um estilo, certo? Em relação à França, o negrismo. No Brasil, essa palavra, digamos, é um tipo de classificação que ficou completamente estigmatizado, por razões fáceis de compreender, né? Porque o argumento é da valorização, não do negrismo, da da mensagem. Mas o negrismo, a gente pode entender o negrismo, digamos, como uma produção artística, né? Visual ou verbal, enfim, como uma série de obras que, embora tenham uma temática negra, né? Que encenem, que verbalizem uma experiência negra, elas têm uma autoria e um ponto de vista branco, né? Que é o que acontece em essa negra, falou. É impressionante, assim, eu coloquei para vocês a audição completa, né? Porque para não... Porque vocês, ao mesmo tempo conheceram poemas que não conheciam, foram informados, digamos, do enorme prestígio e da repetição reiterada do poema, certo? Como, digamos, a incorporação da negritude pelo modernismo. Na verdade, a incorporação, digamos, de mais uma cena escravista pelo modernismo, né? É a incorporação, é a reiteração da imagem, né? Da população negra nessa condição, né? De inferioridade, na condição do trabalho, na condição, na vulnerabilidade da punição e, digamos, todo o trecho final, a expressão, digamos, do sadismo, né? Senhorial, do qual já falava o próprio Gilberto Freire. Gilberto Freire não desconhecia esse sadismo senhorial, mas achava que ele era um preço justo, provavelmente, né? Pelo... em troca da riqueza cultural. Então, o que nós temos em grande parte do modernismo é essa abertura de essa possibilidade de legitimação artística, estética, cultural, né? Dessa reiterada condição precária, subordinada, né? Violentada da população negra. A situação é um pouco mais complexa e eu vou fechar trazendo só essa dimensão outra, uma dimensão outra do problema, eu vou trazer rapidamente a dimensão talvez que mais me interessa, que eu tenha trabalhado mais, é porque ao lado, digamos, da grande revolução cultural que foi o modernismo nas décadas de 20 e 30, uma outra revolução acontecia no Brasil, certo? E que, digamos, tem a ver com a constituição, a modernização do Estado brasileiro, né? É um elemento que começa a ser, digamos, exposto, avaliado, reiterado, com existência recentemente, mas que ficou durante décadas absolutamente silenciado, que é a articulação entre as biopolíticas do Estado moderno, quer dizer, toda a gestão, todas as políticas públicas e a organização do Estado moderno, né? a partir das primeiras décadas do século XX, né? E os pressupostos racialistas da eugenia. Até hoje, sempre que eu falo eugenia, tem alguém que me diz assim, não, a eugenia era uma pseudociência, e eu tenho que responder que a eugenia não era uma pseudociência, né? Ela era o conhecimento, ela tinha o prestígio do conhecimento científico da época, certo? E teve uma penetração assim, vasta, ampla, né? Não só entre intelectuais brasileiros daquele momento, se tornou, digamos, quase que uníssona no sistema entre médicos intelectuais da área de saúde, né? E orientou inúmeras políticas públicas, né? Que eram fundamentais. a eugenia tem a ver, digamos, com a administração dos corpos, a administração da população, né? Que é o traço essencial do Estado moderno. A partir da eugenia, a partir dessa modernização do Estado, é que nós vamos flagrar, digamos, duas grandes vertentes de intervenção, de interferência do Estado. A primeira vertente, né? Que tem alguns cercada de eufemismos, de beneplácito, é a eugenia na sua vertente, digamos, saneadora, né? A eugenia nas suas políticas de saneamento, de higienização, de vacinação, de controle dos corpos, controle dos casamentos, controle da doença. Agora, o que é importante que a gente entenda é que esse era um conhecimento que tinha todo ele uma base racialista, né? A eugenia era uma preocupação assumida, sistemática e clara com a produção da raça brasileira, e principalmente com a melhoria da raça brasileira. a eugenia, por exemplo, teve uma larga penetração no campo da saúde mental, no campo da psiquiatria, no campo da doença mental, e designava como venenos raciais o alcoolismo, a sífilis, avadiagem. Então, assim, não só a doença, como uma série de circunstâncias que eram próprias de uma população, né? Nos anos 20, uma população que tinha sido absolutamente alijada da vida moderna da cidade. Mas alijada não pela razão que, talvez, não exatamente pela razão que, cogitada pelo Florestan Fernandes, por um certo atavismo da classe dominante, mas alijada porque a outra vertente da eugenia, ao lado da vertente saneadora, havia uma outra vertente que foi a política mais eficaz implantada no Brasil, que era a vertente branqueadora. Esse é um assunto do qual nós falamos muito pouco, mas que teve, digamos, uma eficácia, é um assunto que vem se esboçando desde o século XIX, a questão do saneamento da mestiçagem, a política de branqueamento era a política de correção racial, que foi capaz de, por exemplo, trazer para o Brasil em 70 anos o número equivalente ao número de africanos escravizados em quase quatro séculos, quatro milhões e meio. Então, a política de branqueamento foi uma política efetiva de intervenção no perfil demográfico da população brasileira. O que eu quero colocar para vocês é que, se, por um lado, o racialismo do século XIX considerava a mestiçagem um fator de degenerescência, a eugenia do início do século XX vai considerar a mestiçagem um fator de qualificação da população brasileira. A qualificação, evidentemente, a partir, digamos, do equilíbrio, né, da composição racial da população, que se pensava ser um equilíbrio da população brasileira. não vamos entrar muito nesse assunto. O que eu quero dizer é o seguinte, é que toda a nossa conversa sobre o modernismo em 22, ela precisa se articular com uma conversa sobre a eugenia. Toda a mestiçagem cultural de 22, a partir de 22, precisa dialogar com a mestiçagem racial e com a intervenção do branqueamento racial. Então, o que nós não podemos, digamos, não podemos, é todos nós intelectuais da área de letras, então, nós temos uma larga familiaridade com a dimensão cultural da mestiçagem. E nós temos nenhuma informação sobre essa dimensão racial, racialista e eugênica da mestiçagem. Então, em síntese, o que é que nós estamos, quando eu digo que nós precisamos, as vésperas da morte de Lima Barreto, esse é um assunto que me interessa especialmente, eu escrevi sobre isso, depois posso botar para vocês, colocar para vocês no chat, a morte, nós podemos ler a morte de Lima Barreto como, digamos, o grande gesto, a situação, um cronótropo, uma cena fulgor do que foi a eficácia da mestiçagem e da eugenia e o seu poder destrutivo em relação aos corpos e às culturas negras. eu poderia, quando eu, quando eu escrevi a primeira vez sobre Lima Barreto e a eugenia, isso tem, acho que já tem dez anos, não, tem uns sete, uns sete anos. Eu continuo, eu concluí meu trabalho, meu artigo na época, dizendo que, paradoxalmente, no Brasil, nós temos três forças completamente distintas, antagônicas mesmo, mas que terminam de alguma maneira obstaculizando o conhecimento da eugenia. a primeira força, nós sabemos qual é. É todo esse ideário da mestiçagem cultural trazida pelo modernismo. Então, é o, digamos, é o repertório, esse é o grande repertório da cultura brasileira, o grande repertório da literatura brasileira. A segunda força, cada vez menos expressiva, era, digamos, a interpretação marxista do racismo. Essa articulação entre a dimensão racial e a dimensão econômica, que, hoje em dia, está um pouco desqualificada, mas há poucos anos atrás tinha um extremo vigor. A terceira força, contra a eugenia é uma força talvez a mais problemática, a mais complexa e a mais delicada, que é, de alguma maneira, as perspectivas libertárias negras que, ao, digamos, investirem na sua reconexão com a memória africana, com a tradição cultural, com alguma coisa que está por trás do escravismo e da escravização, deixava na sombra que o racismo brasileiro não é um resíduo do escravismo. O racismo brasileiro é uma construção moderna hoje. Não é que o escravismo seja alheio ao racismo, mas o racismo brasileiro é uma construção moderna, é uma construção da modernidade, é uma construção do século XX, é uma constituição que está impregnada na estruturação da nossa sociedade. É por isso que nós podemos dizer que o racismo é estrutural. E eu gosto de dizer um pouco mais, eu gosto de dizer que ele é estrutural, ele é estruturante, porque é ele que faz significar no Brasil. É isso, obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.